Atenção senhores passageiros, embarque imediato, destino a Oi Summer Grove 2002. O mega evento que vai agitar a ponte aérea desse verão. E pra aumentar a temperatura, Orixas, direto de Cuba, o som que está invadindo as pistas do mundo todo. São Paulo, Via Funchal, dia 19, Ultraman, Luciana Melo, Orixas e o Rapa. Mãe, Rio de Janeiro, dia 20, Ultraman, Gabriel Pensador, Orixas e Cidade Negra. Mãe, Rio de Janeiro, dia 21, Elza Soares, Seu Jorge, Orixas e Monobloco. Oi Summer Grove 2002. Oferecimento MTV.